Gostaria de agradecer o convite que você me fez ontem à noite para falar algumas palavras sobre a doutora Edila, agora saudosa doutora Edila, que foi juíza aqui em patrocínio durante muitos anos, era juíza em Uberlândia e que faleceu no último domingo. Bom, eu tive a oportunidade de estagiar com a doutora Edila na passagem dela por patrocínio. Ela ficou aqui em patrocínio como juíza entre 2013 e 2008, como titular da segunda vara cível e como juíza em substituição no Juizado Especial, onde eu estagiava. E eu tive a oportunidade, portanto, durante dois anos, entre 2013 e 2005, de trabalhar diretamente com ela. E foi um período de muito aprendizado, não só em termos de conteúdo, de aprendizado técnico, teórico e prático para a minha vida profissional, mas, principalmente, o aprendizado em relação à pessoa que a doutora Edila era, o humanismo no agir, nas decisões e na vida pessoal, a sensibilidade com as pessoas, com os processos, a humildade, a fé inabalável. Então, a doutora Edila, ela nos deixou uma lição em termos de atuação, nós que atuamos nessa atividade jurisdicional, eu, por influência dela, à época, que me incentivava aos estudos, que me incentivava a avançar como estagiária, a estudar e teve um concurso, à época eu fui aprovado, ela sempre primava por isso, por incentivar aqueles que estavam próximos dela, por se alegrar com o crescimento de cada um de nós. E, na atuação dela enquanto juíza, a marca do humanismo. A doutora Edila sempre pedia para a gente, quando fosse analisar qualquer processo que fosse, por mais simples, que nós tentássemos enxergar além do processo, que nós tentássemos enxergar as pessoas que estão ali, os dramas humanos que envolvem os processos, porque, muitas vezes, nós temos ali no processo, no papel, a letra fria. O papel, enfim, muitas vezes, não consegue transmitir para nós o que, de fato, aquela situação precisa ser resolvida, precisa ser analisada. E a doutora Edila dizia para a gente, olhe além do papel, tente enxergar quais serão os efeitos dessa decisão nas pessoas, na vida das pessoas. Então, ela deixa essa marca de muita responsabilidade, de muito humanismo na atividade dela. É uma perda grande, não só para a magistratura mineira, para o Tribunal de Justiça, mas para a comunidade como um todo. Só nos resta pedir a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai recebê-la nos braços, dê o descanso merecido a ela e o conforto necessário à família.